Não é que eu peguei a mão dele e vi que estava roxo. E aí que foi o drama da gente. Porque a gente, um menino de um mês, nosso primeiro filho, aí foi... Foi muito, tudo planejado. A Karina sempre, assim, eu falo que a Karina mudou a minha vida. Porque eu era um cara, ela é muito comunicativa, assim, né? Sempre de conversar, sempre convinha conversar comigo lá no ar lá. Então a gente sempre planejou o nosso casamento. Não foi nada, assim, de impulso. E também para ter o Gabriel, também foi planejado, passou um ano. E a gente decidiu, vamos ter um filho, vamos. Então o Gabriel nasceu dia 15 de fevereiro de 2008. Aí chegou o Gabriel, foi aquela festa, o primeiro filho, o primeiro neto da família, né? Tanto do meu lado como do lado da Karina. Não, do lado da Karina já tinha um... Tinha nascido já um subindo. Mas do meu lado foi o primeiro neto, assim. E aí, passou-se um mês, né? Passou-se um mês. E a gente passava um olhinho cheirosinho, né, meu? Que todo bebê passa, né? Um olhinho na pele, né? E naquele dia, numa noite, a Karina deu banhinho no Gabriel, passou o olhinho, né? Quando acordamos no outro dia, a mãozinha dele estava inchada, assim, bem inchada, muito inchada. Aí ia cair pai de primeira viagem, né? Tudo para nós era novo, né? E eu tinha minhas paranoias também, né? Quando ele nasceu, eu ficava acordado quase direto, vendo para ver se estava respirando, né? Isso aí é normal de pais de primeira viagem, né? Eu falei assim, é melhor a gente levar no médico, né? E foi aí que a gente levou no médico, chegou lá, pegou uma pediatra, ela olhou, tá, ó, tem que fazer exame. Menino novo, um mês, né, meu? De recém-nascido. Falei, nossa, vai fazer exame de sangue? E fomos fazer exame de sangue do menino. E aquele dia, o dia da manhã todo, aí, fez exame de sangue, esperou umas duas horas. Voltamos para o consultório, a médica falou assim, ó, pais, não deu nada no exame deles, né? Do, do, no exame do, do Gabriel. Só que para a gente, é, garantir, vamos dar um remédio para ele, né? Para, para ver, porque está muito inchadinho e tal, né? E assim, ela passou, receitou um, um, uma injeção. Menino, um mês, uma injeção. Falei, nossa, vai dar injeção no, 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 no menino, né? Aplicou a, a injeção no, no menino. Menino, deu aquela chorada, né? Deu aquela chorada, depois parou. Aí, a enfermeira falou, não, não, pai, mãe, é normal isso aí, é, tá, beleza. E, assim, ficamos. Aí, eu vi, aí, eu falei para a Karina, nossa, Karina, está estranho o Gabriel, né, meu? A Karina falou, é, realmente, está estranho. E aí, na hora que eu peguei a mão dele e vi, estava roxa, eu falei, não, o menino está passando mal. E ele ficou em silêncio, né? Aí, foi quando, aí, quando a Karina chamou a médica, aí veio a médica, veio os enfermeiros, pegou ele e foi reverter a situação, né? Colocou ele lá nos aparelhos, soro. E aí, que foi o drama da gente. Tipo que a gente, um menino de um mês, meu, nosso primeiro filho, e acontecendo tudo aquilo. E aí, bateu o desespero em mim, bateu o desespero na Karina também. E eu ligava desesperado para o meu pai, né? Eu falei, pai, pelo amor de Deus, eu estou perdendo o Gabriel, não sei o que aconteceu. Deram um remédio nele e o menino está passando mal. E colocaram ele no soro, um monte de aparelho nele. E liguei desesperado lá para a rádio, lá, na época final da Bete, que me atendeu. Eu falei, Bete, eu estou perdendo o meu filho, aconteceu isso e aquilo, não sei o que, e pá, pá, pá. E eu querendo resposta, né? Eu falei, vou perder meu filho, né? Um mês, a Karina lá perto, e eu lá fora, ligando para Deus e o mundo, precisando de um... Querendo uma resposta, alguém, um amparo, né? E nada. Aí foi... Eu pedindo para Deus, para levar meu filho embora. Aí foi quando eu tirei do bolso, uma mensagem de Nossa Senhora. Ela pediu para eu ficar tranquilo. E abandonar-se na mão dela. Eu tenho a mensagem até hoje. Ela falou, fica tranquilo. E abandona-te totalmente nas mãos da Imaculada. E foi o que eu fiz. Tem muita gente que não acredita. Nossa Senhora. E naquela época eu acreditava, mas a minha fé era muito pouca. E Nossa Senhora mostrou para mim que ela sempre estava do meu lado e até hoje está. E o São Maximiliano sempre falou para confiar nela. E foi o que eu fiz quando eu peguei essa mensagem. Diz o pessoal lá da milícia que na hora que eu liguei, a Beth foi, paralisou todo mundo. Foi todo mundo para o santuário a rezar. E aí, veio a graça. E meu filho começou a voltar. E aí, graças a Deus, deu tudo certo. E hoje ele está aí, firme e forte. Sem nenhum problema, sem nenhuma sequela. No dia, tenho relatos das pessoas que estavam no dia. Depois que eu liguei para a Beth, a Beth avisou todo mundo. E assim, tocaram o sino do santuário. E todos foram para o santuário rezar. Pedir para Nossa Senhora a intercessão. E ela ouviu a prece de todos. Você vê a importância da milícia. A gente sempre está rezando para os milites. E lá rezam mesmo. A gente sempre está ali. Sempre tem gente ali rezando hora a hora. Para as pessoas que são milites e aquelas também que não são milites. Você vê a importância da milícia aqui no Brasil e no mundo. E tem muita gente que não confia, não crê em Nossa Senhora. Mas Nossa Senhora agiu, intercedeu ao seu filho. E eu estou aqui com a prova que é meu filho, Gabriel. Se você se identificou com o meu testemunho, Então diga assim a evangelização. Faça como eu fiz. Manda seu testemunho para a Missa Imaculada. Que vai ser bem recebido. E assim vai poder evangelizar todos que precisam ser evangelizados com seu testemunho. Como eu fiz agora. Até a próxima. Música 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 Legenda Adriana Zanotto